Olá pessoal, estou aqui de volta, agora a gente vai falar sobre barramentos com mais de um bit. Qual o problema que a gente está querendo tratar agora? Agora a gente está querendo pegar e tratar o problema de que alguns sinais nossos precisarão transportar mais de uns bits, certo? Então a gente vai ter que ter, na realidade, até agora a gente fez aquela nossa porta lógica AND, e aqui era um fio, aqui é outro fio, aqui é um outro fio. E se eu quisesse fazer uma AND mais larga, quer dizer, se eu quisesse fazer quatro ANDs? Então eu poderia fazer isso aqui, totalmente fora de escala. Mas uma forma de a gente fazer isso é a gente considerar que eu tenho, na realidade, então esse aqui seria o A₀, A₁, A₂, A₃, B₀, B₁, B₃, e aí a gente vai ter o C₀, C₁, C₂, C₃. O problema é ficar desenhando fio a fio, dá muito trabalho para a gente, então a gente pode fazer um circuito que é chamado de forma diferente como multibit buses. Então aqui a gente vai falar que tem 4, e eu tenho o A, esse aqui também tem 4, e eu tenho o B, esse aqui tem 4, e eu tenho o C. Dessa forma a gente está representando exatamente o que está do lado esquerdo aqui, essas duas coisas aqui são equivalentes, mas a gente conseguiu facilitar bastante o nosso circuito. E esse 4 que a gente está falando ali é para falar que, na realidade, são quatro fios ali. Algumas das vezes isso vai estar bem explícito para vocês, outras vezes a gente vai ter que ser explícito e colocar o número. Então tem momentos onde a gente sabe que são múltiplos deles, e aí não precisa nem escrever o número, porque já é claro que são eles, e tem momentos que a gente vai ter que deixar bem explícito. Então a gente precisa, alguma das vezes, manipular múltiplos bits de um mesmo grupo, um vetor de bits, certo? Então é muito importante a gente poder considerar isso, e a gente vai chamar isso de bus ou barramento. Normalmente as linguagens de HDL proveem e fornecem uma forma de a gente falar o bus. A ideia geral é bem simples, se eu quero pegar esse cara aqui, que é 16 bits, o A eu simplesmente boto entre colchetes e 16. Então fazendo isso aqui, A, 16, eu declarei um fio A, na verdade um barramento A, de 16 elementos. A ideia geral desse aqui é que se a gente trabalhar com a suposição que eu tenho um circuito que sabe somar dois números de 16 bits, e eu quiser somar três números de 16 bits, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai trabalhar com eles de 16 bits. Eu passo a receber três de 16 bits, eu somo os dois primeiros, guardo a soma em um tempo horário, e aí eu pego esse tempo horário, somo com o terceiro, e guardo a resposta no ALT. Então a ideia geral é a gente poder usar os nossos barramentos e conseguir montar o nosso circuito sem problema. Só que nem sempre a gente vai fazer todas as operações com todo mundo, às vezes a gente quer fazer operações com um pedaço. Então, por exemplo, se eu quero fazer um AND de quatro entradas, o que a gente vai fazer? Se eu quero pegar AND 4E, observa que esse AND é um pouquinho diferente. Esse AND agora é um AND assim. Eu tenho quatro entradas no AND, mas eu quero fazer o AND das quatro. O que significa isso? A gente faz primeiro o AND do A0 com A1, guarda em um tempo horário, pega esse tempo horário, faz um AND com A2, guarda em outro tempo horário, pega o outro tempo horário e faz um AND com A3. No fundo, isso aqui está sendo feito com a seguinte cara, A0, A1, fiz um AND, vou pegar esse aqui com A2, vamos fazer um outro AND, pega isso aqui com A e faz um outro AND. Essa é a ideia geral que a gente está fazendo. Então, esse é o circuito que está ali. Então, o que acontece é que a gente sempre implementa usando as portas mais simples, mas a gente não precisa, nesse caso aqui, fazê-lo totalmente desse jeito. Agora, tem uma outra forma, esse aqui é o AND 4A. A gente tem um outro formato que é o AND 4. O que é o AND 4? O AND 4 é um AND de quatro entradas. É aquele AND que eu mostrei para vocês antes. Esse AND é implementado como quatro ANDs diferentes. Então, aquela figura que eu desenhei antes para vocês é um AND do A0 com B0 colocando no ALT 0, do A1 com B1 colocando no ALT 1, do A2 com B2 colocando no ALT 2, do A3 com B3 colocando no ALT 3. Então, nesse caso aqui, a gente tem múltiplas alternativas para fazer. O que a gente vai decidir? Vai depender da nossa especificação, vai depender do circuito que a gente quiser fazer. É o que a gente consegue olhar neste momento aqui para vocês. Está bom? Ok? E aí, só mais uma coisa é que às vezes a gente precisa pegar um pedacinho deles. Então, nesse caso aqui, olha, observa que a gente poderia pegar alguma coisa dele. Então, a gente tem, por exemplo, um IN de 8 bits e o nosso A é maior. Então, eu tenho um A de 16 e a gente precisa pegar um pedacinho dele só, 8 bits dele. Então, a gente vai falar que o A de 0 a 7 é o LSB. Observa que eu não preciso falar para ele que ele é 8, porque ele já está ali. Eu poderia colocar de 0 a 7 também, mas não é necessário. A gente pode pegar o A de 8 a 15 e colocar o MSB. A mesma coisa vai acontecer. E a gente pode pegar pedacinhos menores ainda, quer dizer, 0 a 3, de 4 a 15. Quer dizer, a gente pode pegar qualquer composição. Inclusive, pode repetir um mesmo fio indo para múltiplos lugares. Tudo bem? Então, às vezes, isso vai ser necessário. Na verdade, vai ser necessário um pouco mais para frente no curso. Mas aqui está a ideia geral. Lembrem-se, no slide 51 tem como fazer o que vocês querem colocar. Além disso, a gente tem duas constantes chamadas false e true que podem ser usadas como barramentos também. False é tudo 0, true é tudo 1. E não importa muito o tamanho. Se você usa ele, ele gera para você. Tá bom? Então, essa é a ideia geral para vocês. Agora, eu vou só pegar para vocês a próxima coisa, que é o projeto 1. Eu vou dar uma passada rápida por ele e eu vou deixar para vocês fazerem os slides aqui também depois. A ideia geral desse curso é que a gente vai pegar uma porta lógica NAND e vai construir um computador. Então, nesse caso aqui, nós temos algumas portas que a gente precisa fazer. E essa aqui é a ordem que a gente está recomendando. Então, a gente está recomendando que vocês façam o NOT primeiro, o END primeiro, depois o O, o EXO e várias outras. Aí tem algumas portas que vocês não conhecem, como o MUX, que é a porta que eu vou falar aqui agora para vocês. Tá bom? O MUX é o multiplexador e o que ele faz, na realidade, é que ele tem três entradas. Ele tem a entrada A, a B e a entrada CEL. A entrada CEL, se a gente olhar esse código aqui, fica bem mais fácil de entender. Quando o CEL é zero, ele simplesmente sai o que está no A. Quando o CEL é 1, sai o que está no B. Então, se a gente pegar aqui, pega o CEL como zero, a gente vai pegar exatamente o que está no A e vai copiar para a saída. E aí, a gente vai poder pegar quando o CEL tiver 1, a gente vai pegar o que está no B e vai mandar para a saída. Essa é a ideia geral. O que significa isso? Significa, quando você está usando ele em um circuito, é que você tem que decidir entre duas coisas. Eu quero decidir se eu pego o valor daquele campo ou o valor daquele outro campo. Certo? Você pode olhar, muitas vezes acontece isso no seu código, no seu programa de código-fonte. Então, você vai pegar e vai usar o campo CEL para poder escolher entre o A ou o B. Tá bom? Essa é a ideia geral dele. E aí, a gente pode usar de forma mais geral, por exemplo, se eu quiser fazer um AND, um MUX ou um O, certo? E aí, o que a gente faz? Se a gente pegar um AND MUX O, no caso, se eu fizer o CEL igual a zero, eu vou fazer A e B. Se eu fizer o CEL igual a 1, eu vou fazer A ou B. Qual a ideia geral? A gente faz o A e B. Faz o A ou B. Coloca os dois aqui na entrada, na entrada A e na entrada B. E a gente usa o campo CEL para fazer. Então, nesse caso, você está decidindo que operação você vai fazer e para decidir a operação você usa um BIT só para decidir, mas esse BIT vai escolher entre as duas operações que você fez. Então, nesse caso, a gente fez as duas operações e usa o MUX aqui embaixo. Tá bom? Essa é a ideia geral que a gente vai fazer. Esse é o MUX, né? Então, ele é implementado desse jeito, tá? E aí tem uma característica super legal de você pensar é que você pode colocar o código aqui, né? Então, a gente vai trabalhar. Você já tem essa tabela verdade desse jeito. Você pode ter a tabela verdade daquela extensa também, tá? E a gente vai ter o oposto do MUX, que é o DMUX. O DMUX, ele faz exatamente o contrário. O que significa isso? Significa que você tem uma entrada e você escolhe para onde você quer mandar. Se ele for zero, você manda para o A. Se ele for um, você manda para o B. E o que você não mandou fica com zero, tá? Então, aqui, esse cara aqui, ó, o céu, ele traz para cá. Céu igual a um, traz para cá. Céu igual a zero, traz para cá. Céu igual a um, traz para cá. Os caras que eu não selecionei, eles são todos zeros. Tá vendo? O que significa isso? Poxa, mas aí, quando a entrada é zero e o céu é zero, o A e o B são zero. Sim, um é zero porque ele copiou da entrada e o outro é zero porque ele não foi selecionado. Então, ele é exatamente o oposto. E aí, por que a gente precisa desses dois? A gente precisa desses dois porque, às vezes, a gente quer fazer isso aqui. sabe quando você vai copiar, vai transferir alguma coisa pela rede? Isso é uma coisa, é algo bem comum, certo? Você quer transferir um sinal pela rede e você vai usar um multiplexador e um demultiplexador. E quando a gente fala por rede, por exemplo, a gente pode pensar até no cabo do seu mouse, a gente pode pensar também no cabo USB, a gente pode pensar no Wi-Fi seu, é sempre um bit por vez, uma quantidade pequena de bits por vez, onde a gente vai ter que multiplexar porque a gente vai ter mais dados para transferir, para poder fazer essa operação, tá bom? Mas a gente não vai entrar em detalhes disso aqui não, porque a gente está falando isso aqui fora do nosso projeto também, tá bom, pessoal? Bom, só para complementar, AND16, o que é? É um AND de 16 bits, então a gente precisa pegar 16 bits e gerar 16 bits. O que significa isso? Significa que o A0 AND B0 vai ser o ALT0. A1 AND B1 vai ser o ALT1, então é isso aqui que a gente está fazendo, olha, são 16 ANDs, tá? Então toda vez que eu boto um número aqui no final, esse número significa quantas vezes eu tenho esse cara de dentro, tá? Mas além disso, eu tenho algumas variações, MOOCs, 4Way, 16. Esse cara é o quê? 16 aqui do final, significa que todo mundo é de 16 bits, olha, e o 4Way significa que eu tenho 4 caras aqui, tá? Então para ter 4 caras ali eu preciso de um CEL de 2 bits, eu preciso da composição do CEL de 2 bits para poder selecionar esse cara, tá bom pessoal? Ok? Bom, aí a ideia geral então é você trabalhar e gerar para cada um desses bits aqui que a gente vai fazer, tá? Então é bem importante vocês olharem os chips, certo? construir e aí se a gente pegar a página da disciplina, certo? A página da disciplina nossa, ela vai, tem o link para o projeto, tá? Ele tem o link para o projeto e aqui ele tem a ordem direta, ele tem os arquivos mas os arquivos já estão lá naquela pasta do projeto então você não precisa usar, é muito recomendado que você faça nessa ordem, tá? Porque está indo do mais fácil para o mais difícil e aí nós temos mais material, o HDL Survival Guide e o simulador e o NAND2Tetris Forum está tudo disponível na página da disciplina e também na página NAND2Tetris, tá? Se você tiver alguma dúvida também, a gente tem um pouco mais da API, você tem que lembrar quais são esses pinos, então tem um guiazinho, tem um link para vocês, exatamente, é o chamado Survival Guide que tem lá na página da disciplina para vocês, explicando quais são os chips que já existem e que você pode usar justamente para saber se é A ou B ou coisa assim. A regra geral na maioria das vezes, gente, é o seguinte, se tem uma entrada, a entrada é IN, se tem uma saída, a saída é OUT. Agora, se tem mais de uma entrada, ela costuma ser A, B, alguma coisa assim. De vez em quando aparece em outros nomes, mas tipicamente esse é o modelo nosso, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem? E aí, só mais uma coisa, toda vez que você vai usar um chip desse, de um capítulo para o outro, ele vai usar uma versão dele que já está pronta. Então, quando você constrói um chip, ele usa o seu anterior, mais ele também tem a versão pronta para você. Falou? Bom, recomendações finais, tenta implementar na ordem que foi dada e se você não implementar alguns chips desses, você pode usá-los porque o simulador tem todos esses chips dentro dele. Você pode criar novos chips auxiliares, se você achar que é conveniente. Não costuma ser necessário, não é obrigatório, então dá para fazer ali dentro, e tenta usar o mínimo possível de chips no seu circuito, vai ficar mais fácil para você entender e vai ficar mais fácil de simular e de você verificar se aconteceu um erro. Você não é obrigado a fazer simplificações máximas, mas é importante você olhar nesse aspecto. Então, a gente vai deixar para vocês fazerem o projeto 01 que está lá. Falou, pessoal? Até mais, então. A gente, com isso, acaba essa semana.